Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre nosso treinamento Mente Liberta, esse treinamento que nós vamos estar levando no ano de 2019 para todo o Brasil. Então em janeiro nós vamos estar no Rio de Janeiro, em fevereiro em São Paulo, em março nós vamos estar em Porto Seguro, Bahia, abril nós vamos estar em Salvador, Bahia, maio nós vamos estar em Manaus, depois eu vou falar sobre as outras agendas, os outros lugares, mas é o seguinte gente, o que é Mente Liberta? Presta atenção nisso. Nós nascemos, todos nós nascemos com um potencial extraordinário, uma capacidade mental para fazer coisas jamais imaginadas. Só que a vida acabou se tornando muito hipnótica, o sistema que as pessoas vivem, chamado o sistema do ritmo hipnótico, o sistema da alienação, ele está formatado de uma maneira tão covarde que sem perceber, nós entramos em um ritmo de paralisia. A nossa mente, rapidamente, ela é condicionada a trabalhar na sua menor potência, na sua menor versão. E nós vivemos uma vida inteira de frustração, uma vida inteira de dores, uma vida inteira de fracasso. Presta atenção que coisa interessante, se você é homem principalmente, mas mulher também, mas se você é homem, certamente quando jovenzinho você jogou muito videogame. E o videogame tem uma coisa interessante que nós lutamos incansavelmente para passar de fase no videogame. E aí a gente morre e ressuscita, e tenta de novo, e morre de novo, e tenta descobrir como é que faz, porque o vilão tem que cair por terra, o gigante tem que cair por terra. E nós queremos mudar de fase, nós queremos virar o jogo, a verdade é essa. E é assim que nós fazemos no mundo do videogame, no mundo da ficção. Quando nós assistimos um filme não é diferente, nós ficamos o tempo todo torcendo para o mocinho. Aquele mocinho que no início do filme era uma pessoa comum, era uma pessoa simples e alguma coisa aconteceu que impulsionou essa pessoa a entrar num desafio, Karate Kid, né? A entrar num desafio. E quando essa pessoa vê, ela está lá lutando, lutando e nós torcemos para essa pessoa conquistar. Só que na nossa vida nós fazemos o contrário. Na nossa vida nós, lá no videogame, lembra? No videogame da vida, no primeiro obstáculo nós desistimos de tentar de novo. Nós ficamos com medo de enfrentar o vilão, nós ficamos com medo da dor que pode causar tentar mais uma vez. E a maior parte das pessoas do planeta nunca mudaram de fase. Nunca mudaram de fase nas suas emoções, nunca mudaram de fase na sua vida financeira, nunca mudaram de fase na sua vida espiritual. Estão travadas e querem sair disso, mas não sabem. A gente ouve muito falar sobre sair da zona de conforto. Eu cheguei a uma conclusão com a minha experiência como coach, minha experiência como especialista em comportamento e mentalidade. Eu cheguei a conclusão seguinte, esse negócio de sair da zona de conforto é uma furada. Sabe por quê? Porque quem finalmente consegue sair da zona de conforto, o que já é difícil, quem finalmente consegue sair da zona de conforto, mais cedo ou mais tarde vai olhar para trás e sabe o que vai ver? Vai ver a zona de conforto dizendo, volta que eu estou aqui te esperando. Então, no nosso treinamento Mente de Liberta, nós vamos descobrir como explodir a zona de conforto, como dinamitar a zona de conforto. Ela vai sair da sua mente, você não vai conseguir nunca mais visualizá-la. Você vai sair desse lugar que limita a sua visão, desse lugar de paralisia, vai aprender a vencer os medos e vai enfrentar com alegria, com prazer, tudo aquilo que hoje a sua mente chama de obstáculo. E a partir do treinamento, a sua mente vai chamar de aventura, vai chamar de paixão, vai chamar de empreendedorismo, vai chamar de motivação. Então, o treinamento Mente de Liberta é uma estratégia que nós criamos de um dia inteiro, onde nós vamos desmontar a sua mente e montar novamente da maneira certa. E como nós vamos fazer isso? através de pequenas palestras poderosas, energizadas, intercaladas de dinâmicas, de desafios, de ferramentas de coaching, onde você vai entender como você funciona e a ficha vai cair. Sabe quando a ficha cai? A ficha cai quando você diz assim, caramba, uau, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Uau! Meu Deus! Quanto tempo eu perdi na minha vida? Eu já podia ter feito isso antes. E nós vamos fazer várias fichas caírem e você vai sair desse treinamento pronto para uma vida de conquista. Em qual área, Ricardo? Na área que você quiser. Porque Albert Einstein falou o seguinte, uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao estado anterior. Meu trabalho é expandir a sua mente. Meu trabalho é tirar o medo, a procrastinação, a zona de conforto, a vitimização, a auto-sabotagem. Nós vamos tirar os comportamentos sabotadores da sua vida e você vai entender o quão poderoso você é, o quão poderosa você é. Esse treinamento vai acontecer em um hotel com alto nível de qualidade. Você vai ser muito bem tratado. Nós vamos começar cedo de manhã. Nós vamos informar aqui o horário certinho. E vai ter hora para começar e não vai ter hora para terminar. Algumas vezes a turma termina 8 da noite, algumas vezes termina 10 da noite, algumas vezes termina 1 da manhã. Porque o meu compromisso nesse treinamento não é com o horário de terminar. O meu compromisso é com transformar a sua história, com transformar a sua vida. E eu estou indo para isso. Então, você aí que é do Rio de Janeiro, nós vamos estar no dia 26 de janeiro aqui em Teresópolis. Vai ter uma turma forte, 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 forte. São Paulo, estaremos em fevereiro. Março, mais uma vez falando aqui, Porto Seguro, Abril, Salvador, Bahia. Maio, estaremos em Manaus. E depois vamos estender essa agenda pelo Brasil afora. E é um evento de um valor simbólico em relação a tudo isso. E outra coisa muito importante que eu quero falar aqui. No momento que você se inscrever, efetivar o pagamento da sua inscrição, você vai receber imediatamente um curso online, um treinamento com vários vídeos. E esses vídeos já vão começar a fazer uma revolução na sua mente. Nós vamos falar nesses vídeos, olha, como você lidar com pessoas tóxicas, com vampiros emocionais. Como você fazer para vencer a procrastinação. Você vai entender como reconstruir a sua história, a jornada do herói. Tem muitos assuntos interessantes que no nosso hot site aqui você vai ver. E é assim, você se inscreve, envia o comprovante do pagamento, pode parcelar. E aí você já recebe imediatamente os vídeos, começa a assistir, comenta o que você está aprendendo no vídeo no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E vai esquentando as turbinas. Porque quando eu chegar aí na sua cidade, nós vamos revolucionar tudo. Nós vamos virar a mesa. Nós vamos colocar você no caminho, no trilho do seu sucesso. Porque você nasceu para vencer, você sabe disso. E se não está vencendo, tem alguma coisa errada. Às vezes, nós precisamos pedir ajuda dos universitários. Às vezes, nós precisamos contar com um especialista. E esse é meu trabalho. Estravar a sua mente. A sua mente é muito mais poderosa do que você imagina, tá bom? Eu me chamo Ricardo Ribeiro, sou Master Coach, Diretor do Instituto de Educação Comportamental. Faço esse trabalho há mais de 20 anos. Treino pessoas, destravo vidas, destravo destinos. E coloco turbina debaixo da asa de águia. Se você quiser saber mais, entra lá no nosso site. Nós vamos colocar aqui embaixo a descrição. E se inscreva. São apenas 50 vagas por turma. E uma turma por mês em cada estado do Brasil. Grande abraço. Prazer em te conhecer. Vamos lá! Tchau!